Oi gente, aqui é a Bely, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu vou trazer aquele vídeo O tour, gente, eu estou esperando o tour Pelo meu apartamento, né, eu tô morando aqui sozinha E... se vocês quiserem saber mais algumas coisas Tem um vídeo respondendo perguntinhas aí no perfil, tá bom? E... vamos para o tour, vem comigo Vamos começar aqui pela sala, gente, ó Esse é o tamanho da sala Aí aqui fica o meu sofazinho Que eu deixei ele sempre aberto, gente Porque eu só vivo nele Eu fico mais aqui, aqui é o lugar que eu mais fico da casa, né, gente Aí aqui tem um interfone, como vocês estão vendo Pra portaria falar, né, alguma coisa se chegar Uma TVzinha, um rec, bem simples É... não tem nenhuma decoração ainda Não... gente, ainda não tive tempo Não tive condições pra parar, sabe? Aqui tem uma cachorra Ai, gente, ó, o chão É bem pequena a sala, gente, mas é bem bonita Eu gostei bastante, ó Aí aqui, ó, a gente já vem pro meu escritório Onde eu gravo vídeo, tenho ideias Entendeu? Ele não tem também nenhuma decoração Mas eu quero muito botar um sofá Umas coisas de série Entendeu? Porque é um escritório, né, gente? Ó, tem outra ring light aqui Aqui também eu deixo meus recebidos Ó, recebidos de make E é isso Não tem basicamente muita coisa Mas... Ó, chão Aí, agora a gente vai pra cozinha, galera A cozinha, né, aquele lugarzinho que eu amo Olha o tamanho Vê se é um tamanho bom Eu achei um tamanho ótimo, né, gente? Ainda mais que eu sozinha, então Tá ótimo Aí, aqui tem a minha geladeira Eu amei essa geladeira, gente Como ela é frost free Acho que é assim que se fala Não precisa descongelar É... Comprei essa cortina aqui Do lugar de lava-louça O meu humilde fogãozinho Gente, foi caro, hein? Que fogão caro Parcelado De 300 milhões de vezes Aí, isso aqui, gente Era um aquecedor Só que eu desativei ele Mandei ele parar Entendeu? Porque eu não curto muito Aí, aqui tem umas bagunças Aqui é meu armário de cozinha Quem viu meu videozinho de comprinha Sabe que eu comprei isso aqui Os potinhos Meu armário de cozinha é assim, gente Ó Entendeu? E essa é minha cozinha, gente Uma cozinha bem bonitinha Acho que isso tá bom, né, gente? Pra mim, sozinha Acho que é uma cozinha boa Aí, aqui, gente A gente vai pra... Pro banheiro Lavei esse banheiro ontem, galera Ontem Não sei o que é isso aqui Eu acho que eu não passei água aqui Tipo assim, eu devo ter botado sabão Eu não passei água Porque, enfim Aí, lavei esse banheiro ontem Gente, eu não sabia que lavar o banheiro Era tão complicado Porque ninguém me avisou É... Provavelmente quem derrubou aquilo ali, ó Foi minha cachorra E... Tá bem limpinho o banheiro Eu achei lindo esse banheiro É... Gente, eu boto aqui Os panos de chão pra secar Ó Oi, gente Eita, como tá bonita Eita Aqui, gente Tem esse armáriozinho aqui do banheiro Entendeu? É um armáriozinho que ajuda muito Eu não deixo nada lá no meu quarto Deixo tudo aqui no banheiro, gente Ó É... Ali os panos de prato Pano de chão Tá secando Que não tem onde secar Eu boto ali Banheiro, gente Normal Agora vamos aqui pro quarto, gente É... Calma Pronto Chegamos O ventilador tá ligado Então eu vou fazer um pouquinho de barulho É... Essa aqui é a minha cama Minhas maquiagens estão todas aqui Ó Minha cortina Aí eu tenho meu armário, gente O meu quarto Ele é bem pequeno, assim Não cabe muita coisa aqui dentro Mas cabe o que eu quero Entendeu? Acho que ainda cabe um... Aquele negócio de maquiagem De uma penteadeira Quero colocar uma aqui E colocar o ar Você quer atenção, filha? Fala aqui com o pessoal Aí... É isso, gente Tem esse ventiladorzinho aqui também Esse é meu quartinho Então esse foi o tour, né, gente? Ó Aqui é o banheiro Aqui fica o escritório Aí vem aqui Que tem a salinha aqui Eu vivo nessa sala Aí vem... Aqui temos a cozinha E meu quartinho Ó... Vou botar aqui de cima Pra vocês verem Então é isso, né, gente? É... Esse foi o tour aqui Pro meu apartamento Como vocês viram Não tem nenhuma decoração Não tem nenhuma decoração, gente Em nenhuma parte da casa Mas em nome de Jesus Deve conseguir Decorar tudo Até a mensagem desse ano Vamos aos poucos, né? Decora a primeira sala Depois decora o quarto E assim vai Tem muita coisa que tá faltando ainda Tipo uma mesa Um micro-ondas Mas isso a gente conquista Aos poucos, né, galera? É... Se vocês quiserem saber De alguma coisa Comenta Se vocês quiserem vídeo Deixem sugestões Tá bom? E espero que vocês tenham gostado de verdade Um beijo Tchau